Fala rapaziada, aqui eu falo com você aqui nesse monte de revisão mais um vídeo, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo com o Ícaro Fala aí pessoal, liga a câmera João! Não, pra quê? É Free Fire, pra que liga a câmera? Tá bom, eu vou ligar a câmera Bota a câmera, bem ali, não, é câmera. Eu sei cara, eu sei cara. Bota a câmera aqui, porque ali tá muito grande né? Ó, já sei como você faz ó, você bota aqui ó, que não atrapalha. Oi gente. Oi gente. Abaça. Eu sei. É pequeno. Eu sei. É pequeno ainda, bota maior, maior maior. E eu vou voltar aqui, gente, com o meu vídeo que eu tinha pausado que o João era, que tava na partida. E, gente, finalmente aqui o João voltou. Ele demorou 5 minutos, gente. Tá gravando aqui também. Ele demorou 5 minutos. Ele também tá gravando. É, acabei de falar isso. Eu vou tirar aqui do esquadrão. Eu não sei também porque que eu botei aqui. Bora, aperta pronto logo. Pera, diabo. Olha. Eu vou ser que tem que apertar pronto, pô. Ok. Rico. Bora. Gente, eu volto aí quando eu te ver no avião. Valeu. Tá bom. Como que você faz jogar Free Fire e você? Eu voltei. Bom, galera. Galera, eu voltei. Tô aqui no avião. Voltei, gente, aqui. Eu tô no avião. E já vou marcar aqui porque eu quero cair na sexta-tória, então não cair na sexta-tória. Bora lá, João. I, cara. Tá, vou botar do outro lado aqui. Ah, você pulou. Caraca, eu falei... Meu Deus, gente. O João é muito melhor. Será que tem gente no avião? Vamos pra aqui. Eu vou ver. Vou levantar a visão. Tá, tem alguns que são... É noob. É noob, é noob, é noob. Ah, droga. Ah, João, que não vai cair aqui em cima, não. Ninguém vai cair aqui em cima, João. Não cai aqui em cima. Não, quase que eu... Quase que eu caí ali em cima. Eu também quase caí. Ah, droga. Não, 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 não. Eu caí. Pula. Eu vou perder dano. Olha, João. Tá doido de um... Olha aqui, ó. Tá louco. Eu vou tomar dano, velho. Louco, 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 louco. Ah, tomei dano. Nossa, eu perdi minha vida. Já perdi, já. I, cara, eu perdi. Já morreu, gente. Já morreu. Ah, sim. Eu não morri, né? Mas... Gente, eu tô usando paquete. Eu comprei aqui. I, cara, você tem kit médico? Não. Ah, mano. Não tem, não. Nenhum. Também queria porque eu tô com muita pouca vida, sabe? Eu tô praticamente sem vida. O cara vai me atirar e eu vou morrer agora. Não vai morrer. Protege! Acho que tem um kit médico, eu acho. I, cara, I, cara, I, cara. Por favor, vem aqui. O cara não morre, morre, bicho. Vem aqui. I, cara, o cara vai me atirar. Rápido! Morri. Não aconteceu. I, cara. Caraca, ele é hacker, mano. O cara não morre. Não. Gente, comenta aí. Comenta aí, mano. Comenta aí se esse cara não é hacker. Tá bom. Ó, vocês viram. Eu dei um milhão de tiros no cara. Eu vou dar um like nele e vou adicionar. Que like, João? Deixa você ser trouxa. Ele é bom. Ele é hacker. Ganhei uma coisa. Não sei o que é. Eu sou de bronze. Eu sou de bronze. Eu sou de bronze. É o pior nível. Eu sei. Eu matei zero e que eu não matou um. Volta. Deixa eu pausar aqui. Cortezinho básico. Bom, gente. Voltei aqui. É só pra me falar uma coisa. Que eu tirei a câmera rapidinho pra eu poder fazer a thumbnail. Que eu tirei o print daquela parte ali. Fazer a thumbnail. Vou também tirar a print dessa daqui. Pronto. Tirei o print dessa daqui pra poder fazer o outro thumbnail do outro vídeo. Deixa eu ativar a câmera. Pronto. Eu vou pausar aqui. Olha ali. Porque quando você joga, sabe, você joga... Eu não entendi. Tava gravando agora. Tá bom. Eu ia querer peidar. Tá fedendo. Gente, sou peidoneiro já. Chegou ativo. Pera aí. Pronto, gente. Deu um corte aqui e já veio pra cá. E aí, gente. Olha, dá pra ver o cor do meu barco. Olha aí meu vídeo. Você fala isso no seu vídeo, no meu não. É, mas... Aí você me fez, né? É. Fala baixo. Baixo. Seu idiota. Vou pular aqui logo. João, cai em cima do Factor. Cara, eu tô no final do mapa já. Onde é que é o Factor? Olha aí. Eu não sei ninguém de cláquio. Só... Só rebundo. Pronto. Depois foi um. Passou mais um. Abro paraquedas. Cadê? Eu tô te procurando. Mano, você tá muito longe de mim. Que? 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 Aí, cara, você morreu, velho. Gente, ele nem me socou. Vocês viram? Eu não vi, não. Que hack foi esse? É óbvio. Você não viu. Que hack foi esse? Que hack foi esse? Eu vou pra não chegar a tempo. Ah, não vai ter como. Que hack foi esse? Tem um cara aqui no chão. Eu vou matar ele. Mano, o que é isso, velho? Ah, não. É uma moto. Ai, não me foca. Minha menina da mensagem é essa. Peguei a motinha. Motinha não. Motinha. Indo com uma égua. João, não atropela. João, não atropela. Que sábio, João. Eu não vou atropelar. Eu só tentei. Deixa eu fazer o carrinho. Ah, eu vou morrer. Agora eu morri também. Vou tentar fazer o carrinho. Não, não, não. Ah, mano. Por sua causa, eu baixei os pontos na ranqueada. Se você estivesse lá, todo mundo ia ver. Ah, mano. Pô, aquele cara ali é novo. Vou tentar pegar ele. Mas não. O resto não. Aumentei meu nível de bronze. Prata. Eu vou pra prata. Pra, pra só prata. Não, não tá. De bronze vai pra prata, hein. Mas você não tá no prata. Eu sei, eu tô no bronze. Então você falou, vou passar de bronze pra prata. Não, eu falei, eu vou passar de bronze pra prata. Isso é diferente. Ah, mas eu vi a linha. Vem cá logo, não é pronto. Peraí. Que pronto. Voltei, galera. Tô corrigando aqui, eu tô deitada. Gente, eu vou deixar o nome do link, o nome do link, ó. Vou deixar o nome, o meu nome na descrição. O primeiro link da descrição vai ser o link, não é nome. O primeiro link vai ser o canal do Ica. O segundo, o que não vai ser link, vai ser nome. Vai ser o nome do Ica, o terceiro vai ser meu nome. E o quarto link, link, vai ser o do... O que foi? Tá, tá, não. Tá, tá, não. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu achei você. Eu ainda não caí não. Deixa eu dar um tempo. Eu vou deitar nessa mochila aqui, velho. Abriu para a queda. Não sei se quer. Tu vai cair em cima da Factory? é óbvio, falei não vai ter muito burro não teve como velho como? você tava do meu lado não tava não, você tava lá em baixo, tava muito longe me confundiu essa aqui tá na posição meio ruim vou voltar pra aquela posição que é melhor pra vocês me verem tá muito lagado tá muito lagado eu vou conseguir pegar uma moto e eu vou ser Zé Carrinho e eu vou ser Zé Carrinho e eu beijar gente eu vou ser Zé Carrinho João, não faz isso João, eu vou te hackear tá bom, tá bom, não me hackeia pô gente, comenta aí se vocês têm raiva de Zé Carrinho eu não tenho raiva porque eu sou um, né tô usando eu nunca fiz isso não eu só vi o vídeo do cara fazendo que cara? na verdade eu não vi o vídeo eu vi um hacker fazendo isso ele me matou e ele era hacker eu denunciei ele porque ele era hacker não porque ele tava fazendo Zé Carrinho ele era hacker e Zé Carrinho e hacker que Zé Carrinho se você já é hacker pra que Zé Carrinho? sei lá, pra você conseguir mais kill cara, hacker você não precisa nem se mexer direito ó gente, eu vou ficar lá porque eu tô preguiça de mas aí tô ali pra mas eu vou ah, tô eu tô passando com a moto aqui eu tô na factory só que com a moto aqui, você aqui é óbvio sai do veículo veículo não entrei não eu não tenho nada pera com isso quase me explodiu eu preciso pegar um item você tem uma arma aí? merda! o Jun! o que? o Jun seu burro como é que ajuda? tô ajudando tô ajudando ai, corre você tá com arma? não peguei uma pistola peguei uma pistola não, não era uma pistola era outra coisa que eu não sei o que é não ih, você tá com muita pouca vida merda! ele tá me atirando eu tô indo até você eu vou morrer também para de atirar esse cara é um merda mano ele não sabe que quando você caraca nem meu conto de vida morrer tão fácil hummm eu preciso deletar o vídeo eu preciso deletar o vídeo subi mais meu nível não tô em prata ainda é mano, tô quase chegando pro pro ouro Ícaro Ícaro não olha aqui gente ô João escuta mano o Paulo cala a boca a gente vai pro território quando a gente tá no avião a gente tá falando que? como já tá lá no pique João Gabi 4 6 4 5 u para merda olha, vê aqui meu nome e grava o nome do Ícaro também não sei se você conseguiu gravar mais que bug que é esse? que bug que é esse? tá bug tá bugado meu espera carregar meu 10 olha esse aqui espera é normal pra mim não é normal não nunca aconteceu isso ah pronto foi foi eu quero vir cá na casa vou vim pro travesseiro que aqui é bem maior que aqui é bem mais melhor eu quero tá lá atrás tem 12 minutos já esse vídeo são mesmo que o outro vamo Ícaro cadê tu? me cheguei confirmar bora, 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 bora gente o Ícaro tá fazendo a apresentação dele olha esse primeiro nome aqui é o nome do Ícaro Ícaro 14611M ó eu vou jogar com ele agora esse daqui que é o coisa dele porque eu acho que tem gente que não viu vou pão só aqui senão o vídeo vai ficar longo gente eu queria avisar uma coisa que o Ícaro disse uma ideia pra gente que pinheiro, pinheiro, pinheiro se tiver esgotado eu vou me matar tá, é que o Ícaro disse que quando eu parar quando eu pausar o vídeo é pra ele fazer assim e quando eu parar de gravar é pra me soltar o celular e fazer assim tá, vou pausar aqui de novo gente eu vou fechar a câmera porque tá dando muito lag valeu gente gente eu não sei onde que é esquilante eu não sei onde que é esquilante tem muita gente pulei tem muita gente tem, tem muito bem muito mas vai a ver tô vendo você Ícaro eu tô te vendo, Ícaro tô te seguindo aqui quando eu tiver lá no esquilodinho tá gravando? tá, ainda bem Ícaro tô aqui não sei dá pra ver peraí peraí pega no tílio com o esquilodinho pegar coisa boa só coisa boa porque eu fui pra ali eu fui cogumelinho cogumelinho vou usar pegar um cogumelo aqui recomendo pegar também agora o mundo deve saber disso nossa esse cogumel aumentou tudo peguei um capacete aqui gente eu tô aqui no esquilodinho então alguém tá gravando aqui com ele meu amigo alguém tá gravando meu canal dele aqui na minha casa e peguei uma arma aqui boa gente vamos ver aqui pistola de tratamento dele olha consegui mais um capacete não capacete nível 3 mochila tem um capacete nível 1 ali eu vou ficar com nível 3 né óbvio peraí peraí mãe eu tô gravando eu tô gravando eu tô gravando mãe deixa a gente terminar deixa a gente ver esse vídeo aqui olha só eu voltei gente eu voltei aqui também pra esse carrinho aqui o carrinho maneiro 100 quilômetros esse carrinho maneiro entre aspas? não por que que você não tá com os quilômetros? tô se procurando achei nossa olha o drift você tá morrendo aí? hummm ah não nossa você tá lá no outro lado da barreira gente gente o Icaro tá lá do... nossa olha o drift o Icaro tá lá do outro lado da barreira e eu não sei como acabou de chegar lá noiii ai merda que isso eu tô indo aí Icaro se eu conseguir chegar a tempo ô João você fica aí brincando com o carro pô não sabe jogar não joga cara ah não vai ter como eu te salvar a Icaro é porque você só fica aí brincando com o carro claro que não é que eu não sei nem onde você tá eu não sei nem como é que você jogou do outro lado amanhã não tem que ver ela tem que ver como você joga não tem que ver como você joga não tem que ver como você joga eu tô seguindo um carro aqui eu tô seguindo um cara atira nele mano que isso eu tô seguindo ele não 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 porra que no não vai vc 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 Com o carro na água Entra o carro na água É? Ah é, agora eu me lembrei Olha que maneirinho, gente Tô aqui O drone foi ativado Vou colocar aqui pra casa Tá Dá um atropelo O que eu vou atropelar? Caralho É uma moto Ah tá Vamos ver aqui Se tem gente Se tem ninguém Não tem ninguém aqui Ah Vou morrer pra sala segura Cara, se eu morrer eu 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 perco o ponto? Não Não E se eu sair da partida eu ganho alguma coisa? Não E se eu Morrer? Se você morrer Você vai perder ponto Se você sair da partida eu não abate com você Não vai nem aumentar nem diminuir Tá, então eu vou sair da partida, gente Esse vídeo aqui Eu vou emendar com outro vídeo Fazendo outra partida Não, o vídeo já tem 19 minutos Valeu, falou, tchau 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 Tchau